O prefeito de São Paulo, João Dória, visitou o autódromo de Abu Dhabi. Num momento de descontração, deixou a gravata de lado e ultrapassou os 200 km por hora. Como foi a experiência, prefeito? Tremenda experiência, tremenda experiência. Isso aqui é uma experiência única, você dirigir um automóvel nessa velocidade, com uma copilota fantástica como essa, é uma experiência. Agora, você só pode fazer isso com toda a segurança, num autódromo seguro como esse, com orientação técnica, com cinto de segurança e com a absoluta convicção de que você está fazendo a coisa certa no lugar certo. Velocidade máxima, só onde é possível, nos autódromos. Nas marginais não dá, né? Não, obedecendo a sinalização e os limites de velocidade.